E ontem uma catadora de recicláveis encontrou o corpo de um bebê prematuro em uma lixeira em Foz do Iguaçu. O corpo já estava bem formado, possivelmente com mais de seis meses. O fato aconteceu num condomínio residencial na região central da cidade. O Wallace Zenaro está na tela. O feto foi encontrado nesta lixeira, no depósito de lixo de um condomínio residencial que fica no bairro Jardim Polo Centro. Ele estava dentro de sacos plásticos quando foi achado. Uma idosa que trabalha com a coleta de produtos recicláveis estava procurando material aqui no depósito de lixo do condomínio. Quando ela mexeu em um dos pacotes, se surpreendeu com o que encontrou. Eu levei uma sacola cordeirosa, uma bolsa preta, e eu rasguei e despejei. Quando eu despejei, que eu fui para ver o que tinha para reciclar, eu tinha esse bebê dentro. Quando a senhora viu, a senhora já percebeu que era um feto? Sim, na hora, aí eu me apavorei, eu não sabia o que fazer. Um policial civil e o perito do Instituto de Criminalística foram acionados para levantar informações e registrar esta situação. De acordo com o profissional da polícia científica, o feto era do sexo masculino. A suspeita é de que ele estivesse aproximadamente no sexto mês de gestação. O achado foi recolhido, levado à sede do Instituto Médico Legal de Foz do Iguaçu. Agora o desafio da polícia é tentar descobrir se a mãe está entre os cerca de 1.100 moradores do condomínio. A administração do local promete colaborar com a investigação. Isso deixa qualquer um abismado, né? A situação é que, 26 anos que eu trabalho aqui, nunca aconteceu a primeira vez. É uma surpresa muito grande, desagradável, né?